Após um ano desativada, a creche municipal estará voltando a partir do dia 17 às suas atividades. Vamos conhecer? A creche Jovina Batista de Otabela, após um ano sem funcionamento, voltará às suas atividades no dia 17 de fevereiro. A entidade de acolhimento de crianças conta com três salas, berçário, espaço de lazer, sala de direção, banheiros feminino e masculino e refeitório. O espaço ganhou pinturas, teto forrado, chuveiros nos banheiros, pias e novos lavatórios. A diretora da creche, professora Valda Campos, com 13 anos de experiência, recebeu a nossa equipe de reportagem e apresentou o espaço que receberá cerca de 100 crianças. O site Bahia Dia Dia veio visitar e conhecer as estruturas da creche municipal de Otabela. Estamos aqui com a professora Valda, ela que é agora a gestora da creche municipal. Professora, qual é a expectativa para o início das aulas e quando vai iniciar as aulas aqui na creche em Otabela? A expectativa que nós temos é que nós vamos receber uma clientela de 100 alunos e também com todas as estruturas, tudo organizado. Qual a estrutura de profissionais que a creche hoje tem em termos de equipe? Qual a quantidade da equipe e que tipo de profissionais vão trabalhar aqui na creche municipal? Aqui nós temos duas na cozinha, duas na lavanderia, são dez babás, são seis professores, duas secretárias e duas auxiliar e três porteiros na portaria e três à noite. Então com toda essa equipe aí, com certeza as crianças vão estar bem seguras e os pais com certeza poderão deixar suas crianças e trabalharem sem preocupação alguma? Com certeza, nós temos todas as possibilidades para que essas crianças tenham um bom atendimento, um bom acompanhamento. O Espaço da Diversão, o local mais escolhido pelas crianças no momento de lazer, receberá um parque com brinquedos e contará com dez babás aptas para cuidar das crianças. A creche vai estar em pleno funcionamento a partir de 17 de fevereiro. Diretora, qual a documentação necessária, qual a idade para matricular as crianças, o que é necessário para o pai tabelense, a mãe tabelense matricular seus filhos aqui na creche? Os materiais necessários são as documentações da criança, dos pais, todos os documentos que pertencem, cartão do Bolsa Família, cartão do Bolsa, o cartão dele de vacina, todo tipo de documentação. E também nós vamos ter um termo de responsabilidade aqui, no horário de chegada, no horário de saída. O horário daqui é sete horas, das sete às cinco. Nós ficamos aqui muito felizes de saber que a pequena Daniela, que era moradora do cemitério, já está matriculada. A senhora confirma essa matrícula? Como foi feito? E o que a senhora espera também para esse ano de 2014, aqui na creche municipal, em termos de trabalhos? A pequena Daniela, matriculamos ela, e ela não tinha a documentação dela necessária. Matriculamos para guardar a vaga dela, e ela, peninha, começou a procurar as documentações dela. Então ela só está matriculada, em nome de Jesus ela vai estar aqui, e as expectativas para a Daniela, que ela seja uma boa aluna, uma boa criança, que seja assim, ela vai ter afeto de pai, mãe, o que ela não tem lá fora, ela vai ter aqui. Alex Barbosa, diretamente da creche municipal, para a redação do site Bahia Dia Dia.